É hoje que eu vou fazer uma transformação nesse cabelo aqui com vocês de um jeito muito fácil Eu comprei um Triondas lá no Shopee e eu vou testar com vocês Meu cabelo tá super lisinho, eu tenho progressiva no cabelo, pra quem não sabe, então por isso que ele tá assim E eu vou transformar ele aqui e agora Eu não tenho mais a caixa dele, mas ele vem numa caixinha, tudo bonitinho Ele tem duas temperaturas, 210 e 180 Como eu já usei algumas vezes, eu sei que meu cabelo aguenta 210 Mas se você for comprar e for testar pela primeira vez, você coloca na temperatura mais baixa E eu também já passei um protetor térmico no meu cabelo pra não danificar nem nada Já separei meu cabelo todo aqui, já fiz a primeira mexinha só pra testar Vou pegar mais uma mexa aqui Eu costumo pegar uma mexa mais fininha Quanto mais fininha, mais volumoso vai ficar o seu cabelo Meu cabelo, ele é meio ralo, então eu gosto quando dá um volume, sabe? Eu acho que fica bem legal Aí eu pego essa mexa inteira aqui Se você tiver o cabelo muito longo, você vai ter que passar várias vezes Como meu cabelo é curto, eu passo duas vezes só Eu entro com ele aqui, solto Aí espero mais ou menos um minuto ou menos E ele já vai dar o formato que eu quero Vou passar agora na segunda mexa, vou segurar o Triondas e esperar Soltei E aí, ó Vai ficando assim Vou fazer aqui no lado do cabelo todo pra vocês verem a diferença Voltei com a metade do cabelo pronto Estou com uma visita aqui, ó Que é o meu filho veio ficar pertinho de mim enquanto eu gravo o vídeo E, gente, fica muito bonito, fica volumoso Eu percebi ao longo do uso, que já usei algumas vezes Que não fica muito legal se a gente fizer muito colado na raiz Porque ele vai ficar muito cheio, sabe? Mas fazendo assim, da metade aqui pra baixo Fica essa coisa linda que vocês estão vendo Eu, particularmente, acho lindo Comentem o que vocês acham É lógico que eu vou fazer no resto aqui do cabelo, né? E já volto com o resultado final Terminei Eu gosto de dar uma mexidinha nele Quanto mais eu mexer, mais cheio ele vai ficar E, sei lá, eu acho que fica legal Dá pra jogar assim de lado também, ó E aí vocês vão usando Finalizando o cabelo de vocês do jeito que vocês quiserem Eu acho ele muito prático Melhor que o Babyliss, né? Assim, pra mim, que não leva muito jeito em arrumar cabelo Eu acho que ele é muito fácil de usar Então é super nota 10 O cabelo fica bem praiano Bem sereia Todo ondulado E contem aí nos comentários O que vocês acharam Se vocês usariam esse triondas